Salve pessoal, tá começando o tag desta quarta-feira, dia 5 de junho, contagem regressiva pra E3 E no programa de hoje a gente tem detalhes do meu querido Pokémon Sword and Shield Tem muitas novidades sobre o jogo, vamos falar também sobre Watch Dogs Legion, foi confirmado Detalhes do Playstation 5 e mais uma ausência confirmada na E3 Eu já vou falar aqui pra você de Pokémon que tá maravilhoso, mas antes ó, deixa o like, se inscreve no canal Segue a gente nas redes sociais e dá uma atenção especial também pro nosso servidor no Discord Lá você acompanha em primeira mão os detalhes, os vídeos aqui do D&M E pode conversar com a gente sobre os principais lançamentos, o link tá aqui na descrição A Nintendo revelou aí vários detalhes importantes sobre Pokémon Sword and Shield E pra você ficar por dentro aí das novas aventuras pra Nintendo Switch Eu separei aqui 5 detalhes muito importantes, vamos a eles Primeiro lugar, a data de lançamento Pokémon Sword and Shield chegam para o Nintendo Switch no dia 15 de novembro Feriadão aqui no Brasil, também o dia que sai o Star Wars Jedi Fallen Order Então o calendário vai tá animado Segundo detalhe, conhecemos aí no direct de hoje os Pokémon lendários de Sword and Shield Como especulado anteriormente são dois lobos Um é o Zacian, o outro é o Zamazenta Cada um vai tá em uma das versões do jogo, né Achei muito legal que o da versão do Pokémon Sword ele tá com uma espada na boca, muito louco Número 3, vamos falar agora dos combates de Pokémon Sword and Shield Porque uma das grandes novidades aí dos jogos é o Dynamax Que é uma função que aumenta tanto o poder quanto o tamanho do Pokémon Então você vai ter lutas entre Pokémon gigantes Os Kajus chegaram em Pokémon Número 4, a gente vai ter também em Pokémon Sword and Shield As Max Raid Battles Elas vão funcionar mais ou menos como as raids do Pokémon GO Em que você tem que se juntar com outras pessoas pra enfrentar um Pokémon gigante Se você vence a batalha, se o grupo consegue vencer o monstrinho Que na verdade é um monstrão Aí você pode tentar capturar ele usando uma Pokébola gigante E detalhe número 5, esse vai deixar muita gente feliz Porque a exemplo do Pokémon Let's Go Pikachu Eve Que saiu no ano passado Em Pokémon Sword and Shield você vai ver os Pokémon selvagens andando pela tela Então fica mais fácil de você caçar algum Pokémon Ou de você fugir de algum combate indesejado Você vai ver eles andando pelo cenário Vamos falar agora de Playstation 5 A gente sabe que não vai ver o videogame na E3 Porque a Sony não tá na E3 Mas a Sony aos poucos tem falado com outros veículos sobre o novo videogame Dessa vez o Jim Ryan Que é o mais novo presidente da Sony Interactive Entertainment Deu uma entrevista aí pra veículos americanos Em especial o CNET E falou um pouco sobre o aparelho Disse aí que o cross-platform vai ser muito importante Você vai poder continuar jogando seus games do Playstation 4 no Playstation 5 Inclusive jogar online com amigos que ainda estão no Playstation 4 Outro detalhe importante que ele confirmou É que o SSD não vai ser algo adicional, opcional no videogame Ele vai vir no pacote básico Ele vai ser parte integrante do Playstation 5 Como a gente já especulava também E por fim, o Playstation 5 vai ter suporte a imagens em 4K e em 120Hz Isso claro, nas TVs que tiverem suporte a esse nível de taxa de quadros Além disso, o Jim Ryan comentou aí que os kits de desenvolvimento do Playstation 5 Já estão sendo enviados pra estúdios externos atualmente E que ele preferiu falar sobre o console já nesse momento Pra que os fãs saibam dos detalhes de forma clara E sem ambiguidade, sem dúvidas Por enquanto a gente ainda não sabe data de lançamento Nem preço, nem os primeiros jogos do Playstation 5 Mas no site do The Enemy e aqui no canal do Youtube você encontra mais detalhes Bora agora pra Ubisoft Nos últimos dias a gente viu aí o vazamento De um suposto novo Watch Dogs Chamado Watch Dogs Legion E a Ubisoft confirmou que sim Este é o novo jogo da série Este é o nome desse game E a gente deve ver ele na E3 Na apresentação da Ubisoft Que vai rolar na segunda-feira Os detalhes ainda são escassos Mas a gente já especula, já imagina aí Por conta dos vazamentos De que o novo Watch Dogs vai acontecer em Londres Uma cidade pós-Brexit E que você vai poder controlar qualquer personagem do cenário E vamos terminar esse tag falando de mais uma ausência confirmada E3 2019 Pra tristeza de muita gente A Rocksteady não vai mais uma vez na maior feira de games do mundo Pra quem não lembra, a Rocksteady é o estúdio responsável Só pela série Batman Arkham Já faz tempo aí que eles estão trabalhando em algum jogo novo Dizem que é baseado também em uma franquia da DC A Rocksteady já falou que não é um jogo do Superman Mas vai que é um jogo da Liga da Justiça Será? Por enquanto a gente vai ter que esperar mais pra saber Porque a Rocksteady não vai pra E3 Quem garante é um dos co-fundadores do estúdio Sefton Hill Só que nesse ano não vai rolar Porque eles vão continuar trabalhando lá em Londres Então é isso Ficamos por aqui com mais um tag Muitíssimo obrigado pela sua atenção Se você gostou Vou pedir aí pra deixar o like Se inscrever no canal Mandar esse vídeo pros seus amigos E dar uma olhada também no nosso servidor do Discord O link tá aqui na descrição Você pode conversar com a gente E acompanhar todas as novidades em primeira mão Valeu!